Cid, me conta como conheceu a banda, qual que era o teu contato com o Renato e com os integrantes, como é que surgiu? Tudo na minha vida tem o tal do por acaso, né? Eu tinha uma banda no Rio, Silva de Bois, e fui convidado para trabalhar com o Roberto Carlos. Uma banda que o Roberto estava formando só para fazer uma turnê. O Roberto não tinha nome nenhum, estava na fase do sonho ainda, né? Nada, não existia, o rei Roberto Carlos não existia. Só que esse trabalho do Roberto, como disse, era só para fazer uma turnê, e essa turnê não aconteceu, mas eu tive contato com os outros integrantes dessa banda, e um deles era o Gelso, que depois veio a ser também baterista nosso, e o Gelso um dia fez uma festa, um baile, com vários colegas, amigos, né? Um deles era o Paulo César, que era irmão do Renato. E ele me convidou, falou, o nosso saxofonista está sumido, eu falei, ah, não vou porque eu estou com o Roberto aqui. Mas logo depois o Roberto também falou, ah, não está dando para me segurar vocês não, porque a turnê não vai acontecer. Aí ele falou, quando eu preciso eu faço com o pessoal do Renato, quer que eu dê um toque lá? Eu falei, não, então não precisa, porque eu já fui convidado. Então foi assim, mesmo, por acaso, para a alegria vinha, né? Anda, é, bom, o início é igual, exatamente igual com todo artista. Você tem ainda que formar um público, né? Tem que primeiro fazer um sucesso, para esse sucesso chegar a um público, e depois outro, depois outro, depois outro, né? E isso a gente conseguiu, graças a Deus. Se estamos aqui hoje, é justamente em função do que foi feito lá atrás, né? Mas as dificuldades, eu diria que, em relação a hoje, o cenário hoje está mais democrático. Eu acho que pela internet. A internet, se você quiser mostrar um trabalho, você, sem recursos, você coloca ali, ah, não vai poder impulsionar, não vai poder... Mas você tem a chance de colocar. E as pessoas vão... Vão vendo o teu trabalho. Duas pessoas, três, quatro, cinco. Mas é uma chance que você tem. Democraticamente, é, se nivela a muitos e muitos pelo mundo. Já na época, não. Você tinha que fazer o teu trabalho, tocar na rádio. E essa disputa era muito grande, com muitas vezes querendo. Os espaços eram pequenos, reduzidos para muita gente. Então, eu diria que o grande... A grande diferença é que quem conseguiu naquela época, realmente, teve o privilégio de fazer com que sua música tocasse numa rádio, para depois os ouvintes tomarem conhecimento. E o grande veículo era o rádio. Não tem... A televisão era um complemento, mas a rádio é que fazia o sucesso. Então, eu acho que a diferença maior seria essa aí. De hoje, você ter ferramentas que você pode usar, entendeu? Mesmo sem recurso. O recurso ajuda, mas na época do rádio, não. Você não tinha outra saída, era tocar na rádio. E eu acho que... Não sei se eu respondi bem, mas acho que é por aí. É, eu acho que a primeira coisa que você, quando faz, começa a fazer o teu trabalho ser conhecido, né? As pessoas começarem a conhecer você. Então, as primeiras vezes que... Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, as primeiras vezes que a gente veio, e você, de repente, já tem um monte de gente no aeroporto esperando. Isso, para quem não... Era uma coisa nova para a gente. Eu falava, como é que pode esse monte de gente aqui? E as pessoas chamando já pelo nome, e pedindo autógrafo. Eu acho que isso aí, esse impacto, entendeu? De um monte de jovens. Eu acho que era como é ainda hoje. Eu acho que se você pegar um grupo de jovens e falar assim, cara, como é que é? Ele vai falar, nossa, é impactante, né? É uma coisa muito gostosa, né? Você ver o reconhecimento pelo teu trabalho. Agora, eu diria que hoje, o prazer é maior ainda. Porque passados 60 anos, praticamente, para alguns 50 e pá, 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 você vê que essas pessoas, elas estão ali por terem aprendido a gostar realmente de você. Não é pelo que você está fazendo de sucesso. Porque o sucesso, aquele sucesso que a gente falou da rádio, da televisão, isso já foi. Então, agora, o que fica é realmente uma carreira consolidada. E o cara que vai hoje, ele vai porque gosta mesmo, entendeu? Não tem mais... Nós não estamos mais em teste. E eu acho isso muito legal. E outra coisa, é você ter esse público original dos anos 60, ele vai se multiplicando dentro da família, né? Você vê o pai passar para o filho, já tem uma terceira geração contando histórias de Renato Chevalo Kepes, entendeu? Então, isso aí, nossa, é bom demais. Eu acho que tem um sabor maior do que o do sucesso na época, sabe? Porque o sucesso é gostoso, mas é assim. A gente fez sucesso, então está na televisão, as pessoas estão aplaudindo, estão pedindo autógrafo. Mas quando passa esse tempo todo, é porque você realmente... Foi o dever cumprido realmente, legal, sabe? Eu acho que as pessoas hoje, quando vão ao show, porque gostam mesmo. Eu acho que por isso que às vezes eu consigo valorizar muito hoje. Hoje, hoje é muito legal.